Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu te ensino estratégias e táticas que também pode utilizar para se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. Ou seja, uma pessoa que investe na Bolsa com tranquilidade, com segurança, lucrando tanto quando as ações estão em alta, quanto quando as ações estão em queda. Porque o investimento na Bolsa não é a mesma coisa que o investimento em ações. A Bolsa é muito mais do que somente o investimento em ações. E o tema do episódio de hoje é como funciona na prática a Bolsa de Valores. Por que os preços mudam tanto? Como funciona tudo isso? Vamos lá, deixa eu te explicar como funciona todo esse mecanismo da Bolsa de Valores para que tu não invista o teu dinheiro fazendo o quê? Contando com a sorte, contando com recomendações, contando com diquinhas que nunca vai te deixar tranquilo. E isso nunca vai te deixar com a sensação de que tu realmente está seguro. Que tu realmente está segura. Vamos lá. Qual é o tipo mais trivial de investimento na Bolsa? É o investimento em ações. Quando a gente fala Bolsa de Valores, a maioria das pessoas pensa ações. As coisas são diferentes, tá? Ações são um investimento que existe dentro da Bolsa. É um investimento que tem dentro da Bolsa. Na Bolsa existem vários outros. Eu vou até comentar quais existem aqui hoje para ter uma maior clareza disso. Mas eu vou te explicar como funciona a Bolsa, linkando com aquilo que faz mais sentido para ti, que talvez tu tenha uma maior experiência. Quando houve a Bolsa de Valores, tu já pensa ações. O que são ações? O que é uma ação? A maioria das pessoas, infelizmente, acredita, e eu escutava muito na minha infância, na minha adolescência, que ações é aposta. Que uma ação, investir em ações, basicamente é eu ir lá, é praticamente a mesma coisa que eu investir na loteria. É praticamente a mesma coisa que eu jogar na Mega Sena. Tanto que, tanto que, muitas vezes, quando as pessoas vêm me perguntar sobre uma ação, ah, Vinícius, o que tu acha sobre a ação tal? Algumas vezes, algumas vezes, vem a pergunta assim, ó, Vinícius, o que tu acha de apostar na ação tal? Só que apostar em ações não faz sentido. Eu tô te falando sobre investimento. Eu não tô te falando pra tu trabalhar no mercado financeiro, pra tu ter isso como uma profissão, pra tu ser especulador, pra tu fazer day trade, comprar e vender ações no mesmo dia, pra tu ter uma renda pra viver com isso. Não. Então, qual é o processo aqui do investimento? É tu gerar renda, tu ter uma determinada profissão, que tu é bom naquilo, que tu consegue extrair dinheiro daquilo, e aí tu vai melhorando com o tempo. Se a tua renda não for muito alta hoje, tu vai melhorando com o tempo. Esse é o foco, melhoria contínua, e aí uma parte dessa renda, tu vai investir pro teu futuro, pra tu, primeiro, tu ter segurança financeira, pra depois tu conseguir realizar teus sonhos, pra conseguir atingir tua independência financeira, e pra tu ajudar mais pessoas. Esse é o propósito. Não é pra tu trabalhar pra gerar dinheiro pra agora, é pra tu investir, pra multiplicar esse dinheiro pra anos à frente, entende? Então, vamos lá. Uma ação não é um pontinho que fica piscando em gráfico. Pisca pra cima, pisca pra baixo, ele dá um duplo carpado e mostra pra onde que a bolsa vai. Não, não é isso. Uma ação é, basicamente, uma parte de uma empresa. Uma parte de uma empresa. Imagina, olha pra uma empresa agora. Imagina que tu tá olhando pra lojas Renner. As lojas Renner têm ações na bolsa. Agora, imagina só, as lojas Renner têm dezenas e dezenas de unidades das lojas. Têm estoque espalhado em vários centros de distribuição do Brasil. No momento em que tu compra uma ação das lojas Renner, no momento em que tu investe em uma ação das lojas Renner, o que é que tá acontecendo? Tá te tornando mais um dono, mais um sócio daquela empresa. Ou seja, que tá comprando uma parte de uma empresa. Uma parte de todas essas lojas agora é tua. Uma parte de todo esse estoque, esses centros de distribuição, agora é tua. Só que o que acontece? Pra uma empresa crescer em uma magnitude, em um tamanho, por exemplo, da Petrobras, que vale, poxa, centenas de bilhões de reais. O valor de mercado dela, ou seja, o quanto ela realmente vale, o quanto aquela empresa vale centenas de bilhões, mais de 200 bilhões. Itaú, mesma coisa. Ambev, mesma coisa. Pra uma empresa ficar desse tamanho, será que eu conseguiria ir lá, colocar, simplesmente, comecei eu a montar uma empresa e aí com o tempo vou escalando, vou escalando só com dinheiro próprio? Não, não tem como. Chegar num patamar tão grande desse, sem a empresa captar dinheiro de terceiros. O que é isso, Vinícius? Captar dinheiro de terceiros. Para de falar difícil, vamos lá pro português, então. Captar dinheiro de terceiros é o seguinte, uma empresa, pra ela conseguir crescer mais, investir mais no próprio negócio, e ela crescendo dá mais lucro, e isso se retroalimentar, cada vez crescer mais, dá mais lucro, o que ela tem que fazer? Muitas vezes ela precisa de dinheiro pra investir num negócio, mas ela não tem. Ela é super lucrativa, ela é super rentável, mas ela não tem pra investir tanto como ela gostaria. Imagina que uma empresa, ela tá só no Rio Grande do Sul, ela tá só em Santa Catarina, ela tá só no Ceará, só em São Paulo, ela quer expandir pra todo o Brasil. Só que ela não tem dinheiro naquele momento, então ela precisa captar dinheiro, ela precisa pegar dinheiro com alguém. Como que uma empresa, ela pega dinheiro com alguém? Ela tem duas maneiras de fazer isso. Ou ela pega um empréstimo, ou ela vende uma parte dela. Ou ela pega um empréstimo, ou ela vende uma parte dela. Então, o que uma empresa pode fazer quando ela quer dinheiro emprestado? Quando ela quer dinheiro, perdão. Ela pode ir numa instituição financeira, ela pode ir num banco e pegar um empréstimo naquele banco. Se ela tiver um projeto, ela pode fazer um financiamento naquele banco. Agora, muitas vezes vai fazer mais sentido pra ela pegar esse dinheiro emprestado com outros investidores. E aí ela vai fazer isso por meio de alguns investimentos de renda fixa. Talvez tu já tenha ouvido falar, talvez não. Mas isso vai ser alguns tipos de investimento, como debêntures, CRIs e CRAS. São espécies, cada um com a sua particularidade, não vou entrar fundo aqui, mas são espécies de empréstimos que os investidores fazem para as empresas. Esses investimentos são essas espécies de empréstimos. Então, essa é uma via. Isso tem um lado positivo, isso tem um lado negativo. Imagina só, pra uma empresa, será que é bom ou será que é ruim ela pegar empréstimo? Depende. Quanto eu vou pagar pelo empréstimo? Como que está a taxa desse empréstimo? Qual é a perspectiva deles? Lembra que 95% das pessoas no mundo são investidores da esperança? Qual a perspectiva deles para a taxa de juros futura? Será que hoje eu pago uma taxa de juros baixa por esse empréstimo? Eu, empresário, estou me colocando na situação do empresário agora. Será que isso não vai subir daqui pra frente? Então, eles ficam receosos em relação a isso. E aí, o que eles buscam? Qual é a segunda linha? Qual é a segunda via que uma empresa pode seguir pra ela conseguir dinheiro pra investir no seu próprio negócio? Basicamente, vendendo uma parte dela. Só que agora, pensa comigo. Imagina que uma empresa, ela tenha um valor de mercado, ou seja, ela valha, o real valor dela é 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais. Tem várias no Brasil que tem esse valor de mercado, 10 bilhões de reais. E um tamanho, um porte desse, um valor desse é muito natural, é muito trivial na Bolsa de Valores, tá? Quando eu falar, por exemplo, na Bolsa, empresa pequena, seria uma empresa que, inclusive, tem... Ela vale menos do que 10 bilhões. Isso seria uma empresa pequena. Aproximadamente 10 bilhões. Uma empresa grande, aí seria acima de 10 bilhões. Então, é muito trivial. São várias empresas que tu vai encontrar na Bolsa que tem esse valor acima de 10 bilhões. Por quê? Porque é muito caro. É muito caro entrar num ambiente da Bolsa de Valores para as empresas. Para os investidores, não. Para as empresas, é. Então, somente as maiores que entram nesse ambiente. E aí, o que que acontece? Imagina só que tem uma empresa que ela quer... Ela precisa de 1 bilhão. Ela precisa de 1 bilhão. Ou melhor, 2 bilhões. Pra fazer um investimento que ela quer. Ela quer expandir só do seu estado pra ela percorrer outros estados do Brasil. E ela quer crescer aquela empresa, aquele negócio. Será que ela vai encontrar um, dois ou três investidores que tenham... Que queiram assim, ó... Eu quero comprar essa empresa. Eu ter pago 1 bilhão pra eu comprar uma parte dessa empresa. Pra eu comprar 10% dessa empresa. Será que é fácil achar quem tenha 1 bilhão e queira investir naquela empresa, naquele segmento? É difícil. Poucas pessoas no mundo têm 1 bilhão pra investir em uma só empresa. Pouquíssimas, raríssimas. Não dá pra contar até 100. Nos dedos dá. Nas mãos dá. Mas não dá pra contar até 100. Das pessoas que vão querer comprar uma empresa daquele setor e aquela empresa especificamente colocar 1 bilhão naquele negócio. Então, as empresas aí, elas começaram a encontrar uma barreira. As empresas começaram a ficar endividadas demais com o passar do tempo. Pegando só empréstimo, empréstimo, empréstimo. E isso ficou muito arriscado porque quando vinham crises financeiras, crises econômicas, o que é que acontecia? Os juros, as taxas de juros que as empresas pagavam, aumentavam. E aí elas ficavam muito endividadas. Elas muito endividadas, muitas delas quebravam. Então, elas queriam vender uma parte delas, só que não encontravam gente pra comprar uma parte significativa da empresa. Porque, poxa, 1 bilhão, pouquíssimas pessoas no mundo têm 1 bilhão pra investir em uma coisa só. Porque todo investidor diversifica. Ele nunca foca numa coisa só. Ele sabe que ele não consegue fazer o futuro. Aí, o que que se criou? Se criou a Bolsa de Valores, que é uma ferramenta, um mecanismo por meio do qual uma empresa pode ser vendida pra milhares de pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, todo o capital de uma empresa, ou seja, uma empresa, ela é toda fracionadinha. Ela é divididinha em várias ações. Então, vamos olhar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou até dizer agora. Eu tô olhando aqui e eu vou até dizer quantas ações tem a Petrobras. Olha só. Deixa eu pegar um exemplo aqui. O tipo de ação da Petrobras. Número de ações. 13 bilhões, 44 milhões e 500 mil. São muitas ações. Consegue perceber isso? São muitas ações. Então, se eu comprar uma ação, eu vou comprar uma partezinha daquela empresa. Isso serve pra qualquer outra empresa que tiver ações na Bolsa, que tu for olhar. São mais de 300 empresas que têm isso. Então, se eu compro algumas ações, eu compro uma parte da empresa. Se outra pessoa compra outras ações, compro outra parte da empresa. E assim por diante. Então, uma empresa que tem ações na Bolsa, ela tem uma pessoa que gerencia aquele negócio, que é o presidente, que é o CEO. Tem quem controla, que é o maior acionista, o dono da maior parte, seu controlador. Agora, quem efetivamente é dono daquilo são milhares e milhares de pessoas. Por quê? Porque a Bolsa de Valores é a ferramenta, é o mecanismo por meio do qual empresas conseguem vender uma parte delas pra várias pessoas. Porque elas precisam de dinheiro, não querem pegar empréstimo. E as pessoas têm um ganho com isso. Tem uma contrapartida. Por quê? Porque, poxa, isso é bom tanto pras empresas quanto pros investidores, quanto pras pessoas. Por quê? Pras empresas é bom porque elas conseguem captar dinheiro e não pegar empréstimo. Ou seja, não se endividar e captar dinheiro. Elas vendem uma parte da empresa e elas captam dinheiro pra investir mais e aumentar ainda mais o negócio. Pra elas é vantagem. Pros investidores também é vantagem. Por quê? Porque sem eu precisar trabalhar, eu posso ser sócio das maiores empresas do Brasil. De empresas bilionárias e altamente lucrativas. Então, essa é uma solução tanto pras empresas, quanto uma solução pras pessoas conseguirem fazer o seu dinheiro estar investido em uma outra coisa que não é a poupança. Uma outra coisa que não vai te dar um rendimento íntimo. Embora, se tu investir somente em ações, isso pode te dar uma rentabilidade negativa por uma década, tranquilamente. Com tranquilidade. É por isso que o investidor sempre em alta nunca foca em investir somente em ações. Então, o que é a Bolsa de Valores? Eu vou explicar o que é, agora como ela funciona. O que é? Nada mais é do que uma praça. Imagina uma praça. Uma praça onde empresas e investidores se encontram e fecham negócios. Como fecham negócios? Eu preciso assinar pra investir numa ação na Bolsa? Eu preciso assinar um formulário? Assinar um contrato? Não, gente. Nada disso. Existe um sistema automatizado da Bolsa de Valores. Esse sistema é distribuído pelas corretoras de valores no Brasil. Vamos lá. Bolsa de Valores é o mecanismo, é a praça. É a praça onde empresas e investidores se encontram. Empresa, parte das empresas são vendidas para investidores. Depois que isso é feito, investidores vendem ações de uma determinada empresa para outros investidores. Aí, esses outros investidores, eles vão comprar. Se um dia eles quiserem vender, eles vão vender para outros investidores. E aí, nessa praça se encontram empresas e investidores. As partes das empresas são vendidas para os investidores. Depois que elas são vendidas para os investidores, está na mão deles. Agora, eles podem vender para outras pessoas, podem comprar outras ações de outras pessoas e assim por diante. Certo? Aí, por meio do que acontece isso? Na prática, como que isso funciona? Como que isso acontece? Existe uma figura no mercado financeiro que se chama corretora de valores. O que é uma corretora de valores? É uma instituição financeira que não é um banco. Um banco pode ter uma corretora, mas que não é um banco. Ela tem essa função de intermediar o contato entre o investimento e o investidor. Então, ela que faz essa ponte. Corretora é uma ponte, delegação. Dentro dessa corretora tem uma plataforma que tem um nome difícil, mas é algo muito simples. É uma plataforma que se chama Home Broker. O que é o Home Broker? Nada mais é do que uma plataforma de negociação. Ou seja, nessa plataforma de negociação, existe um sistema em todas as corretoras do país. Existe um sistema da nossa bolsa de valores, que o nome dela é B3, instalado em todas as corretoras. De forma que, operando aquele sistema, indo lá e digitando, eu quero a ação da Petrobras. Cada ação tem um código. Aí, o código, por exemplo, de uma ação da Petrobras é PETR4. Eu vou digitar lá, PETR4. Aí, eu vou ver o preço daquela ação. Vai aparecer ali para mim. E eu vou dizer, eu quero comprar X ações a um determinado preço. E eu vou enviar uma ordem. O que é uma ordem? É um aviso. Quero comprar tantas ações por determinado preço. E aí, vai aparecer para mim o valor total que eu vou comprar. E aí, eu vou clicar em confirmar. Pronto. Enviei a minha ordem de compra. Quando alguém quiser vender para mim, naquele preço que eu quero, não necessariamente para mim, tá? Mas, quando uma pessoa quiser vender uma quantidade de ações ao mesmo preço que eu quero comprar, vai fechar a negociação. Vai fechar aquele negócio. Por quê? Porque é tudo interligado. Esse sistema da Bolsa de Valores é instalado em todas as corretoras. Então, independente da corretora por meio da qual eu invisto, eu vou conseguir comprar e vender ações de outras pessoas que estão investindo por meio de outras corretoras. Não tem problema nenhum. E existe essa ligação que é feita pela corretora, mais especificamente pelo Home Broker. E essa plataforma da negociação que existe dentro da corretora, que é da própria Bolsa de Valores. E olha só. E olha só. A Bolsa de Valores é justamente isso. É um ambiente de contato entre investidores e investimentos. Tá? E aí, como que acontece? É só ações que eu posso investir na Bolsa ou tem outros investimentos? Na verdade, não. O investimento mais conhecido, embora muito pouco conhecido, é o investimento em ações. Mas esse não é o único investimento que tu pode fazer na Bolsa. Por exemplo, tem um outro investimento que está crescendo bastante nos últimos anos. Cresceu o número de investidores sete vezes nos últimos cinco anos. Sete vezes. Bem mais do que a Bolsa. Que são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários respeitam a mesma lógica. Nada mais são que partes de imóveis. Quando eu compro cotas em um fundo imobiliário, eu estou comprando partes de imóveis daquele fundo imobiliário. O que é um fundo imobiliário? É uma instituição que recebe dinheiro de vários investidores, tem um gestor profissional lá, ele compra imóveis e coloca esses imóveis para alugar. Quando eu compro uma cota de um fundo imobiliário, que daí não é uma ação, a ação é da empresa. O fundo imobiliário é cota. O que acontece? Eu comprei uma parte dos imóveis daquele fundo imobiliário. E aí, o que vai acontecer comigo? Lembra que o fundo imobiliário, ele compra imóveis, coloca para alugar, ele tem uma renda com isso. De quem é a renda? É do cotista, que é o dono do fundo imobiliário. Quando eu invisto nas ações das lojas Renner, eu que sou dono também da empresa lojas Renner, eu sou mais um sócio das lojas Renner, eu como dono tenho direito a receber uma parte dos lucros. E além disso, posteriormente, depois de passar um tempo, se a empresa começar a lucrar mais, a ação dessa empresa, o preço da ação dessa empresa vai subir. Porque mais pessoas vão querer comprar aquela ação. Mais pessoas querendo comprar essa ação, isso vai fazer o preço da ação subir. Eu vou te explicar isso como funciona exatamente daqui a alguns minutos. Vou te explicar melhor com mais detalhe. Mas eu consigo ganhar dessas duas maneiras. O ganho de renda, ou seja, o lucro da empresa vem para o meu bolso, uma parte do lucro, outra parte ela pode reinvestir na empresa. Se eu invisto em um fundo imobiliário, é a mesma coisa. E eu, além disso, posso ter algo chamado ganho de capital. O que é o ganho de capital? Comprei uma ação por R$10, vendi por R$20. Qual é a diferença disso? R$10. Então, eu tive ganho de capital de R$10. É a diferença do preço que eu paguei por uma ação, do preço que eu vendi aquela ação. Certo? Então, se eu tenho 100 ações e eu vendi cada uma com R$10 de lucro, eu vou ter R$1.000 de lucro. Entende? Isso é o ganho de capital. O ganho de renda é uma parte dos lucros das empresas que vem para o meu bolso, ou a renda que vem dos fundos imobiliários, nesses dois exemplos. Vinícius, mas é porque você tem muito dinheiro para investir nisso? Tem ótimas ações da bolsa sendo negociadas a R$10, a R$5, a R$20, a R$25. Dinheiro não é desculpa. Na verdade, dinheiro, na maioria das vezes, é desculpa para começar a investir. Não importa se você tem pouco dinheiro ou se você tem muito dinheiro. Eu tenho alunos que têm milhões. Eu tenho alunos que estão começando do zero. Do zero. E está tudo bem. Por quê? Porque o mercado financeiro é o mercado mais democrático que existe. Então, você pode investir e a forma como você investe com muito dinheiro é a mesma forma como você investe com menos dinheiro. É só olhar para onde os bilionários investem. Os bilionários investem em ações, em moedas, em ouro, em títulos. É isso que os bilionários fazem. Investimentos que todo mundo pode fazer com R$10, R$20, R$30. Entende? Então, desmistifica esse negócio. Quebra esse paradigma. O que você não pode fazer na Bolsa? O que não é o foco? O que não significa investir na Bolsa? Significa você querer extrair dinheiro da Bolsa para viver no momento presente. Isso não é investir. Isso aí você está trabalhando na Bolsa de Valores. Você está querendo viver da Bolsa. Você está querendo ter uma profissão de trader, de especulador. Isso está fora da minha vista. A Bolsa de Valores é para investimento. Ou seja, para me dar mais tempo, mais liberdade, para eu multiplicar o meu dinheiro para eu usufruir no futuro. Para eu usufruir no futuro. Olha só. Aí, o que acontece? Isso é a Bolsa de Valores. O que não é a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores não é um ambiente para eu estar comprando e vendendo ações toda hora. Só se eu quiser especular. Eu preciso que isso fique claro para ti. Dentro da Bolsa, então, tem as ações, tem os fundos imobiliários. Eu posso investir em ETFs, que não é o foco do investidor sempre em alta. Que é um fundo de investimento que investe com base em um índice. Ou seja, que investe com base na rentabilidade média de alguma coisa. A média sempre é burra. Na média sempre tem coisa boa e sempre tem coisa péssima. Então, a gente não foca nisso. Mas você pode investir em commodities. Você pode investir, por exemplo, em café, em soja, em tudo isso. Você pode investir em moedas. Você pode investir em derivativos. Que são investimentos sintéticos de onde são derivados de ativos. Ativos são investimentos reais. Então, tem uma multiplicidade muito grande de investimentos na Bolsa. Por isso que eu te digo. Bolsa não é a mesma coisa que ações. Dentro da Bolsa de Valores, existe investimento em ações. Mas não é só ele. Não é só ele. Como que funciona a Bolsa? Como que funciona a Bolsa? Seguinte. Existem dois tipos de mercado dentro da Bolsa de Valores. Dois tipos de mercado. Existe o mercado primário e o mercado secundário. Pega papel e caneta. Poxa, eu não estou brincando aqui com conteúdo. É conteúdo. Pega papel e caneta. Existe o mercado primário e o mercado secundário. Do mercado primário, o investidor sempre em alta foge. Do mercado secundário, o investidor sempre em alta atua. Como assim? Vamos lá. O que é o mercado primário? Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não, em IPO. Em follow on. Meu Deus, o que é isso? IPO, follow on. IPO é Initial Public Offering. Oferta Pública Inicial. Ou seja, o que acontece? Uma empresa, ela vende uma parte, vende uma parte dela para investidores. Isso é o IPO. Isso é a oferta pública inicial. É a primeira vez que uma empresa oferta ações da Bolsa. O que é um follow on? É a segunda, terceira, quarta, quinta vez que uma empresa oferta ações na Bolsa. Ou seja, vende uma parte maior dela para investidores. Isso é o mercado primário. O que é o mercado secundário? É o mercado mais trivial. É o mercado onde a gente investe. Porque no IPO tem vários problemas. Eu não vou entrar aqui a fundo, porque senão a gente vai ficar aqui por milênios nesse conteúdo aqui. Mas vamos lá. O que é o mercado secundário? É quando eu abro uma conta na corretora, quando eu vou no Home Broker, que é essa plataforma da corretora, e eu coloco lá, quero comprar tantas ações por determinado preço. Quero vender tantas ações por um determinado preço. E aí, quando fechar a negociação, isso é sinal do quê? Que foi a empresa que vendeu. Se eu queria comprar ações, foi a empresa que me vendeu uma parte dela, ou eu comprei de um outro investidor? Eu comprei de um outro investidor. Ó, foca comigo. Sempre que tu investir em ações na corretora, no Home Broker, nessa plataforma da negociação, o pitch da negociação, tem vários nomes. Nada mais é do que a plataforma que tu vai usar, tá? É simples. É um monte de nome estranho pra uma coisa simples, tá? Tu vai estar comprando de outro investidor. Quando tu vender, tu comprou algumas ações, depois tu vendeu essas ações. Tu tá vendendo pra quem? Pra empresa de volta? Não. Pra outro investidor. Isso é o mercado secundário. No mercado secundário, as compras e vendas de ações acontecem entre investidores. No mercado primário, acontece entre a empresa e o investidor. Depois que a empresa vendeu uma parte pra um investidor, esse investidor, ele não vende de volta pra empresa. Ele vai vender pra outros e outros investidores, e isso vai rolando consequentemente. Só que eu não preciso ter rapidez, eu não preciso ter urgência pra comprar uma ação. Por quê? Porque só faz sentido eu investir na bolsa se o meu foco tá no longo prazo. Por quê? Foca comigo, olha só. O que é uma ação? É uma parte de uma empresa. O que muda em uma empresa de um dia pro outro? Nada. O que muda em uma ação de um minuto pro outro? O preço. Por quê? Porque o preço é regido com base nas expectativas dos investidores. Se eu tenho uma expectativa mais positiva, meu Deus, eu acho que essa empresa vai crescer. Aí as pessoas vão lá e compram. Aí sai divulgado, a ação da empresa tal subiu tanto. Aí mais gente vai comprar. Depois eles veem, não, tá muito caro. Aí depois começa a vender. E aí no curto prazo é o andar do bêbado. No curto prazo, sobe, cai, é uma loucura. No longo prazo, o que acontece? Qual é a real no longo prazo? Uma ação é uma empresa. Uma empresa, ela precisa de um intervalo de pelo menos três meses pra divulgar o resultado financeiro que ela teve no último trimestre. Ela faz isso trimestralmente. Ela divulga quanto que ela teve de lucro ou prejuízo no último trimestre. E aí, feito isso, quando que eu realmente deveria olhar de novo uma ação que eu investi? Daqui a três meses. Por quê? Porque a ação é o reflexo da uma empresa. E a empresa não muda nada em menos de três meses. Por que eu tenho que investir com foco no longo prazo? Porque é só assim que faz sentido. Senão tu vai ficar, nunca tu vai estar tranquilo. Tu vai estar sempre sambando ao som do que a mídia tem de ser. Sambando ao som do que a indústria da análise tem de ser. Eles vão dizer, ah, essa ação é uma boa, essa aqui é ruim. Aí tu fica comprando e vendendo. Enquanto tu compra e vende, tu fica pagando taxa. Um monte de taxa. E tu fica enriquecendo outras pessoas, que não é tu. E aí tu fica comprando e vendendo toda hora. Por que essa empresa não mudou nada? Se tu está investindo em uma ação, tem que analisar a empresa que está por trás da ação. Não a ação, ah, o preço subir, o preço cair. Não importa. Porque o preço no longo prazo vai subir ou vai cair à medida que a empresa lucra mais ou lucra menos. Ponto final. É assim que acontece. Essa correlação tu enxerga em todos os países do mundo. Se o lucro de uma empresa sobe no longo prazo, o preço da ação sobe. Se o lucro da empresa cai no longo prazo, o preço da ação cai. Porque é por isso que tu pode ter muita calma, muita tranquilidade na hora que for investir. Tu não precisa estar toda hora olhando assim, meu Deus, será que vai subir, vai cair? Não importa. É centavinho que tu está discutindo. Daqui dois, três anos, esse centavinho não justifica que tu vai ter 50%, 100% de rentabilidade. Tu pode ter, não necessariamente vá. Não são em todas que tu vai ter isso. Mas daqui um, dois, três, quatro anos, em uma ação tu vai ter uma rentabilidade muito maior do que os centavinhos que tu está contando para comprar e vender. Eu não foco no curto prazo por isso. No curto prazo, tu vai ganhar migalhinha, tu quer ganhar 2%, 3%. Se tu quer ter maiores ganhos mesmo, mesmo, tu precisa focar no longo prazo. E focando no longo prazo, tu deixa de ser dependente de ficar acompanhando o mercado financeiro. Deixa de ser dependente de ficar toda hora olhando teus investimentos, toda hora vendo notícias, toda hora acompanhando o que está acontecendo. Até porque isso só te atrapalha. Então, por isso que eu digo, quanto mais eu foquei no longo prazo, mais resultado eu tive a curto prazo. E como é que o preço, tem uma dúvida muito grande das pessoas, era uma dúvida que eu tinha lá atrás. Como que o preço de uma ação é definido? É a empresa que define o preço de uma ação? Quem é que define? São os investidores? É a Bolsa dos Valores? Como que isso acontece? Vamos lá. Quem define o preço de uma ação? São os próprios investidores. Como assim são os próprios investidores? Olha só, o que acontece? Lembra que eu comentei contigo que existe o mercado primário, o mercado secundário? No mercado secundário, que é o mais trivial, o mais tradicional, o mais normal, que é o que mais acontece, né? Depois que uma empresa, ela lança ações na Bolsa, depois é só o mercado secundário. Ou seja, é um investidor vendendo para outro investidor. Aí o outro investidor vende para outro, o outro investidor vende para outro. E aí o que acontece? Qual é o preço atual de uma ação? É simplesmente o seguinte. O preço da última negociação que foi fechada. Então digamos o seguinte, a Ingrid e a Lorena. A Ingrid é uma investidora e a Lorena é outra investidora. E aí elas estão lá no home broker, lá na corretora. E aí a Lorena fez o seguinte, ela disse que ela queria vender, ela colocou lá, quero vender 100 ações da Petrobras por 20 reais. E aí daqui a pouco chegou a Ingrid, ela entrou no home broker, ela entrou na plataforma da corretora e ela olhou aquele negócio e disse, moxa, bem, justamente eu queria comprar as ações da Petrobras. Eu aceito comprar por 20 reais, quero comprar 100 ações. Então a Ingrid registrou que ela queria vender. A, perdão, a Lorena registrou que ela queria vender. A Ingrid disse assim, eu quero comprar. E elas negociaram o mesmo preço. Aqui vai fechar uma negociação. O que vai acontecer na prática? Simplesmente as ações da Lorena vão passar para a Ingrid. Qual vai ser o novo preço da ação? 20 reais. É sempre o preço da última negociação fechada. Aí digamos que passou mais um segundo e aí a Mila Borges chegou lá e colocou, ah, eu quero, eu tenho ações da Petrobras, mas eu só vendo se for a 20 reais e 10 centavos. Aí ela registra ali, eu quero vender 200 ações da Petrobras a 20 reais e 10 centavos. E aí chega a Renata. E a Renata, olha, eu quero comprar ações da Petrobras. Eu estou vendo aqui que essa empresa é boa, ela está super barata. Não estou dizendo que a ação da Petrobras está assim hoje, que vai estar assim. É apenas um exemplo. E ela disse, eu aceito pagar 20 reais e 10 centavos. Então ela vai lá e registra, ó, quero comprar. Digamos que ela não queira comprar 200, quer comprar uma parte. Pode. Quero comprar 100 ações da Petrobras a 20 reais e 10 centavos. E ela lança lá essa ordem. É super simples. Só isso tem que preencher. Quantidade, o preço e enviar. Só isso. Você vai ter que colocar a sua senha ali. E aí o que acontece? Naquele momento, as 100 das 200 ações da Mila Borges vão passar para a Renata. Ela vai continuar vendendo 100 ainda, porque ela queria vender 200, lembra? Mas a Renata, ela conseguiu comprar aquelas ações por 20 reais e 10 centavos. Qual é o novo preço da ação? É 20 reais e 10 centavos. Entende por que o preço fica mudando toda hora? Porque é simplesmente o registro do último preço da negociação. E se você está investindo, está com foco no longo prazo, o investidor sempre alto, ele nunca investe numa ação se ele vai ganhar menos de... Se ele tem um potencial de rentabilidade menor que pelo menos 50%, ele nunca vai vender. Então, se você ficar discutindo, batendo boca por centavinho, não faz sentido. Ah, tem que investir agora. Ah, tem que esperar mais um pouquinho. Não precisa disso. Se tem fundamento, se aquele investimento vale a pena, vai lá e compra. Porque o teu foco está em um horizonte de tempo maior. Principalmente por quê? Porque aí tu tem um maior potencial de rentabilidade e tu consegue ficar mais tranquilo e mais seguro investindo. Porque tu está focando no que é básico, no que é sólido, no fundamento das coisas. E não na notícia, no que foi noticiado, no noticiáriozinho aqui ou ali. Entende? É assim que se define o preço de uma ação. E é por isso que o preço das ações oscila tanto no curto prazo. Por quê? Porque quem define o preço de uma ação no curto prazo são os próprios investidores. Os próprios investidores, a maioria investe com base em notícias. Com base em projeções sobre o futuro. Com base no achismo. O que eu acho que vai acontecer? E aí o que acontece? Uma hora eles estão otimistas. Lá em dezembro. Em janeiro eles ficam mais otimistas ainda porque a bolsa caiu um pouquinho, as ações caíram um pouquinho. Em fevereiro, quando as bolsas caíram mais um pouquinho, ficam mais otimistas ainda. Em março eles ficam pessimistas. Aí as ações caem. Depois, em abril, começam a ficar um pouco mais otimistas. Aí as ações sobem. E aí se tu fica navegando nessas ondas, nessas ondas de humor da bolsa de valores, dos investidores, tu fica nervoso, tenso, ansioso, preocupado. Nunca tu tá seguro. Porque tu tá navegando num mar frágil. Tu não tá investindo com foco no longo prazo. Tu não tá investindo em algo com fundamento. Em algo com fundamento. Vinícius, as ações, qual ação tu vendeu durante a queda de 2020? Nenhuma. Eu vendi depois da queda. Depois, quando... Por quê? Porque eu não tenho só ações. Eu tenho vários outros investimentos. Enquanto as ações caíam, eu tinha outros investimentos explodindo. E isso não me preocupava. Por quê? Meu foco tá na empresa. Se o preço caiu, o que eu ia fazer naquele momento? Tem uma técnica que vocês vão aprender, se acompanhar os conteúdos aqui. que se chama rebalanceamento. No momento do meu rebalanceamento, o que eu vou fazer? Eu vou comprar aquilo que vale mais a pena e eu vou vender aquilo que eu tenho que vender. É uma técnica que tu vai usar. Então, quando eu fizesse o meu rebalanceamento, o que eu ia fazer? As ações estavam com um preço mais baixo. Eu ia acabar comprando mais ações e vendendo mais aqueles investimentos que se valorizaram muito naquele período. Quando as ações voltaram a subir, qual é o meu próximo passo quando eu for fazer o rebalanceamento? Provavelmente, quando eu for aplicar a técnica, eu vou ter que fazer o quê? Como as ações subiram, eu vou vender uma parte, vou colocar o lucro dessas ações no bolso e vou comprar mais aquilo que caiu nos últimos tempos. Por quê? Porque eu vejo que aquilo tem base. Aquilo tem sentido. E se o preço tá me favorecendo, eu vou entrar naquilo. Entende? Então, no curto prazo, os preços são regidos por oferta e demanda. Ou seja, oferta e procura. Quanto mais gente quer comprar uma ação, mais gente fica dando lance. Poxa, eu quero comprar uma ação, mas só tem alguém querendo vender por R$20,10. Eu aceito R$20,10. Aí tem outra pessoa querendo comprar. Poxa, mas agora só tem gente querendo vender por R$20,20. E aí, tá bom, eu aceito R$20,20. E aí o preço vai subindo. Se tem muita gente querendo vender e pouca gente querendo comprar, o que acontece? O preço da ação vai cair. Por que é que o preço da ação vai cair? Imagina que tem um apartamento, tem 10 apartamentos e um prédio iguais, exatamente iguais, sendo vendidos. E aí tem uma pessoa querendo comprar. Essa pessoa que quer comprar, ela vai barganhar preço com todo mundo e vai conseguir baixar o preço daquele apartamento pra ela comprar. É a mesma coisa que acontece na bolsa. Se tem muita gente querendo vender, quem quer vender vai ter que topar vender por um preço mais baixo pra conseguir encontrar alguém pra comprar. Entende? Essa é a lógica. No curto prazo, tudo é com base em expectativas. O preço fica mudando pra cima e pra baixo. No longo prazo, o preço de uma ação segue o lucro por ação da empresa. Certo, gente? Se tu realmente curtiu esse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, se realmente fez sentido pra ti, faz o seguinte. Aqui embaixo tem um botão de curtir, de like, de gostei, um coraçãozinho. Alguma coisa assim. Clica nele. Porque assim que deixa eu saber disso, deixa mais pessoas saberem disso. Mais pessoas vão começar a receber esses conteúdos porque tu tá tomando essa ação. Elas não conseguiriam se tu não tomasse essa ação. Porque é assim que as redes sociais funcionam. Quanto mais engajamento tem um vídeo, uma publicação, mais elas encaminham pra outras pessoas, tá? E se tu quiser entrar mais a fundo e emergir nos meus conteúdos, receber sacadas exclusivas de forma praticamente diária, entra no meu grupo no Telegram, que se chama Galera Sempre em Alta. Pra lá eu não preciso de iluminação, de câmera, microfone, nada disso. Eu mando áudios. Como eu mando áudios, eu consigo mandar muito mais conteúdo. Que não vai pra nenhuma outra rede social. São sacadas do campo de batalha. Realmente da prática. Que vai te ajudar muito a se tornar um investidor ou uma investidora sempre em Alta. Como que tu faz pra entrar? 100% gratuito, tá? Se tu tá me assistindo pelo YouTube, o link tá aqui embaixo na descrição. Se tu tá me assistindo pelo Facebook, o link vai tá nos comentários. Se tu tá me assistindo pelo Instagram, é o seguinte. Entra no meu perfil no Instagram, clica no link que tá lá, clica em Telegram e pronto. Tu vai tá dentro da Galera Sempre em Alta. Aproveita e já me segue no Instagram. Meu Instagram é arroba marinovinicius. Tudo junto. Arroba marinovinicius. Porque toda quarta, às 19 horas, eu faço uma live de perguntas e respostas. Que é uma consultoria gratuita. Então, tu pode chegar, tirar tuas dúvidas, fazer tuas perguntas. Que eu vou te ajudar a tirar esses obstáculos da tua frente. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.